Mais uma vez pensei e vou fazer um vídeo dedicado aos combatentes do Ultramar, uma história passada comigo, mas tem a ver também com todos os combatentes que andaram nos três palcos do Ultramar. Eu vou fazer com música de fundo, a ver se sai bem. Penso que foi na comissão militar na guerra do Ultramar. Ainda hoje pergunto a mim próprio, afinal o que aconteceu para esta mudança, para esta diferença de comportamento, do menino que comeu o pão que o diabo amassou, menino que nasceu e foi criado numa aldeia rural no Val d'Oris, no seio de um povo analfabeto, rude, mas humilde, comportamento de um menino e mais tarde rapaz, tímido. Envergonhado, nervoso e complexado de inferioridade foi para o homem que é hoje. que, desde que regressou da guerra do Ultramar, sente-se muito diferente. Sente-se mais desinibido, frontal, corajoso, descomplexado. Homem que tem passado momentos muito difíceis, muito difíceis mesmo, indesejáveis para qualquer ser humano, que nos momentos difíceis, inesperadamente, tem conseguido trilhar caminhos sinuosos e muito difíceis de ultrapassar e contornar obstáculos muito perigosos, mas, no momento certo, consegue fazer do difícil fácil. O que se diz, tem conseguido fazer das tripas coração, tem conseguido levar a água ao seu moinho. Penso que a tal mudança foi adquirida na comissão do Ultramar, pois do seu regresso da guerra, até aos dias de hoje, sempre fez e continua a fazer amizades, amizades com facilidade, por todos os locais, por onde passa. No esporte, praticou até aos 54 anos, primeiro no futebol federado, depois no atletismo federado, de competição. Depois, até aos dias de hoje, nos convívio os militares e outros, e nas redes sociais. No ultramar, sem o mínimo de preparação enfrentar o que foi encontrar, com a especialidade maqueiro, só com o mínimo de conhecimento dos primeiros discórios, que aprendi na especialidade. Mas, já na comissão, no Norte de Angola, fui obrigado, num mês, fazer um estágio de enfermeiro na enfermaria do meu quartel, que baixa, onde me apliquei de alma e coração. Penso que foi um bem para mim, pois na primeira vez que tive de intervir numa urgência nas matas, junto à pedra verde, muito perto da sanzala do caço. Eu, hoje, ainda não sei aonde fui, naquele momento, a arrancar tanta força íntima, tanta energia, tanta coragem, tanta frieza, tanto sangue gelado, para serrar os dentes e atuar como se estivesse cheio de sede e a beber um copo de água, com toda a confiança que tudo me iria correr bem. E, sem medo de errar, sem sentir dó do amigo que estava em perigo de vida, a precisar de alguém com experiência, que soubesse e o socorresse, o salvasse naquele momento. Naquele mesmo momento, era eu que estava ali, sem complexo, no final do meu trabalho feito, socorrendo o meu irmão, o meu amigo, o meu companheiro de guerra, senti-me em paz comigo próprio, com a minha parte interior íntima, em paz, pelo meu dever cumprido. A parte daquele momento, E, a partir daquele momento, passei a sentir em mim uma mudança, no meu comportamento, mais adulto, mais responsável, mais corajoso, sem medo e complexo. Mais homem. Foi a tal mudança. Aquele momento, para mim, de aperto e de muita responsabilidade nas matas do Norte de Angola, nos membros, e sem nenhuma experiência, onde tive que socorrer, o meu irmão de guerra, estava em perigo de vida. E consegui, sem notar a minha experiência, sem notar a minha inexperiência, na minha inexperiência, fiz tudo como se já trabalhasse naquela profissão, desde criança. Foi um caminho que se abriu para mim, para o resto da minha vida. Na minha admissão, na guerra, e na minha vida, aqueles dias de hoje. Penso, e não tenho dúvidas, que foi naquele triste para mim, para mim, e para o meu irmão, camarada combatente. Mas, para mim, foi um feliz momento, nas matas dos Demos, Norte de Angola, no ano de 1974, no mês de Fevereiro, que deu a volta por cima, e transformou a minha mudança para o homem que continua a ser nos dias de hoje. Sou eu, combatente do Ultramar. Manuel Lopes. Mais conhecido, como Manuel Cambota dos Demos. Combatente do Ultramar. Pertenço, com honra, à família, sacrificada. Combatentes do Ultramar. Sessenta. Sessenta. Força, combatentes do Ultramar. Família, acampada.